Salve, salve galera do canal Flamengo, saudações de Rubro Negra, estamos de volta para mais um vídeo de acolha esse dedo nervoso aí no like para fortalecer. O mês de Dorival Júnior no Flamengo e o saldo é positivo. Dorival está invicto à frente da equipe Rubro Negra. São 11 gols em 5 jogos, não perdeu. A defesa levou 1 gol nesses 5 jogos, o último contra o Palmeiras. Deixa eu recapitular aqui os jogos. 0x0 contra o Bahia, 3x0 contra o Fluminense, 3x0 contra o Corinthians, 4x0 contra o Paraná e 1x1 contra o Palmeiras. E aí, torcedor Rubro Negro, você acha que o saldo do Dorival Júnior é positivo? Poderia ser melhor o Dorival que chegou no Flamengo com o Pena Porta, barrando medalhões, barrou aí o meia Diego Ribas, teve todo esse problema aí com o goleiro Diego Alves, que muitos falam que não tem mais clima aí com a camisa do Flamengo. Mas enfim, já coloca aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião em relação ao nosso treinador Dorival Júnior. A próxima rodada será decisiva para as pretensões do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu, como torcedor Rubro Negro apaixonado, acredito até o final. A torcida canta muito isso em todos os estádios do Brasil. Eu juro que no pior momento vou te apoiar até o final e eu, como torcedor, vou fazer a minha parte. O Flamengo tem que ir a São Paulo com sangue nos olhos. Só vitória interessa empate, o Flamengo praticamente aí fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Após o empate em 1x1 contra o Palmeiras, no último sábado, o Campeonato Brasileiro do elenco do Flamengo ganhou folga domingo e ontem segunda. E se reapresentou hoje pela manhã no CT Jorge Launin Drubu, às 9h30. Com uma notícia boa, a atualização chegou para a gente, a informação de momento que Vitinho está recuperado das dores. Ele que sentiu aí na última partida contra o Palmeiras, dando lugar ao colombiano Marlos Moreno, que por sinal entrou muito bem, em três toques na bola o Marlos Moreno. Na primeira ele fez uma falta, no segundo ele fez o gol e no terceiro deu aquele passe com açúcar para o Lucas Paquetá, que perdeu o gol. Muitos rubro-negros lembram desse lance até hoje, não só os rubro-negros, mas também os italianos. Paquetá foi notícia na Itália, uma notícia negativa, né? O gol perdido aí poderia dar a vitória ao Flamengo. Mas eu falava do Vitinho, Vitinho está 100% recuperado, treinou normalmente com os titulares do Flamengo, hoje pela manhã no Ninho Drubu. Aliás, o Dorival chegou treinando já com os titulares. Não tem mais descanso com o Dorival à frente do Flamengo. O time titular que treinou foi o último que enfrentou o Palmeiras. César no gol, parar na lateral direita, dupla de zaga formada por Hever e Léo Duarte, René na esquerda. Cuejá, o Ilharão, Lucas Paquetá, o Everton Ribeiro na direita, Vitinho na esquerda e Fernando Uribe. Em alguns momentos ele intercalou ali o Diego, o Meia Diego, que daqui a pouquinho a gente vai falar também. Vamos falar nesse vídeo muito de planejamento. Eu sei que muita gente não gosta desse assunto, acha que a gente está cavando, está fazendo especulações antes do tempo. Só que a gente tem informação privilegiada. Eu não posso guardar, tenho que colocar aqui para o torcedor rubro-negro. Antes, deixa eu falar a agenda do Flamengo para essa semana. O Flamengo volta a treinar nessa quarta, quinta e sexta. Os três dias no período da tarde. Sábado, uma atividade leve pela manhã. E embarca para São Paulo para esse compromisso aí, que é o jogo de vida ou morte do ano para o Flamengo. E temos ainda que secar o Palmeiras contra o Santos. Uma informação aqui do time adversário do São Paulo, o São Paulo que terá alguns desfalques. É o caso do atacante Rojas, que está contundido. O Meia Hudson e o Meia Jean, ambos suspensos com o terceiro cartão amarelo. O lateral Reinaldo não treinou ontem por estar gripado. Mas a comissão técnica do São Paulo não está preocupada em relação ao Reinaldo. A torcida do tricolor paulista está preocupada com a volta do goleiro Sidão. Volta ou não volta, está ali naquele período de transição. Essas são as informações do São Paulo. Eu já falei aqui que o Flamengo tem que ir com tudo, com sangue nos olhos, para esse jogo. As eleições no Flamengo acontecem no dia 8 de dezembro. Isso pode estar atrapalhando o planejamento 2019. Uma informação que chega para a gente é que a Belbraga é o nome de consenso das duas chapas, Rosa e Roxa, Lomba e Landim. Em relação à chapa da situação, Ricardo Lomba, o assessor do Ricardo Lomba é assessor e muito amigo do Abel Braga, o Marco Chinoco da SMG. E aí o próprio Marco Chinoco conversa muito com o Abel Braga para um possível planejamento 2019. O Abel vê com bons olhos assumir o Flamengo no início do ano e participar da montagem do elenco. Eu participei na última semana do debate entre os candidatos a presidente do próximo triênio e conversei muito com o Rodolfo Landim, que é um candidato da oposição. Eu perguntava, candidato, o planejamento 2019 já começou? Vai esperar encerrar as eleições do dia 8 de dezembro? Ele falou, não, já começou. Estamos no mercado monitorando alguns jogadores, inclusive comissão técnica. Claro, ele não citou nomes, mas reveja você que já viu e você que não viu ainda o candidato Rodolfo Landim. Sim, agora uma pergunta. Caso eleito, você já começou a trabalhar com alguns nomes para a temporada 2019 no campo do futebol? A resposta é sim, obviamente que sim, mas eu não posso declinar esses nomes aqui, até porque eu acho que seria um momento ruim, à medida que o Flamengo está disputando um campeonato e nós todos somos Flamengo e nós todos queremos que o Flamengo ganhe tudo. Então eu acho que a gente não pode falar desses nomes, temos que deixar terminar o campeonato, vamos continuar torcendo, porque tem campeonato pela frente e vamos torcer para o Flamengo ganhar mais um. Agora, o Flamengo campeão, você eleito, Dorival continua ou você trabalha com outro nome como técnico? Isso é uma gola para a gente ver. E o seu vice, pode falar? Nesse momento eu não posso, eu já antecipei que ele tem... Você quase soltou no debate. Não, eu acho que ele tem DNA vencedor, eu acho que a torcida vai ficar muito satisfeita e eu acho que os sócios do Flamengo também. É isso que eu posso dizer nesse momento. Então você já deu todas as dicas aí, quem é torcedor rubro-negro sabe. Para você que quer acompanhar um pouco mais de cada candidato, teve lá o Lomba, o Marcelo Vargas, o Peruano, está aqui no nosso último vídeo, porque o YouTube às vezes não envia notificação para os inscritos do canal Rafa Flamengo e nem me pergunte por quê. Então o Abel Braga vem com bons olhos aí a assumir o Flamengo e tanto o Landim quanto o Lomba aprovam o nome de Abel Braga para 2019. Eu falo aqui que é muito difícil a permanência do Dorival, mesmo ele sendo campeão brasileiro, porque o contrato dele vai até dezembro. E muita gente sabe aí que o Dorival, quando pega um time no início do ano e monta o elenco, não dá certo. Haja vista aí o que ele fez com o São Paulo e também com o Santos. Em relação ao Renato Gaúcho, eu acho um pouco mais complexa, porque se o Renato for campeão da Copa Libertadores da América, vai renovar o contrato com o Grêmio por mais um ano. Agora tudo é dinheiro, o Renato é carioca, está muito tempo no Sul, sempre quando pode dar um pulinho, escapole aqui para o Rio de Janeiro. Então vamos aguardar aí novas informações a respeito de treinadores. Falando agora de barca e assédio, nunca é bom trazer esse tipo de tema agora com a temporada no final, porque pode atrapalhar aí o ambiente, mas com as informações que a gente tem e todos os canais também fazem isso, então aqui não vai ser diferente. Nós temos informações privilegiadas. O contrato de empréstimo de Giovânio e Marlos Moreno, todos sabem que encerra agora em dezembro. A atual diretoria pensa em continuar com o contrato de empréstimo, renovar o contrato de empréstimo de Marlos Moreno. Já não é o caso do Giovânio. Em relação a outros três jogadores, o Henrique Dourado, o Trauco e também o Romulo, esses podem sair a qualquer momento. Virou o ano, abriu a janela de transferências, esses três jogadores aí estão na barca para serem negociados. Henrique Dourado, Trauco e Romulo. Após perder Lucas Paquetá, o Flamengo sofrerá assédio de jogadores valorizados. Casos de Léo Duarte e Cuejá. O Flamengo está bem tranquilo em relação à multa recisória. O Léo Duarte, a multa é de 50 milhões de euros, o Cuejá é de 70 milhões de euros. O que não quer dizer nada, porque o Milan comprou o Lucas Paquetá abaixo da multa recisória. A situação aqui dos dois Diegos agora. Primeiro goleiro, o Diego Alves, que está sem clima, fechou o tempo no Flamengo. Ainda não pediu desculpas à comissão técnica, só parte ali do elenco, mas o Flamengo já sinalizou que ele será moeda de troca ou, propriamente, moeda de venda para 2019. Está sem clima, sem espaço. Para mim, acabou a carreira do Diego Alves no Flamengo. Em relação ao meia Diego Rivas, já é diferente. Ele é visto como um exemplo de profissionalismo no clube. Apesar da certa idade, 33 anos, completa 34 em fevereiro. Tem contrato com o Flamengo até meio do ano que vem. E aí, o que acontece? O Flamengo não procurou o jogador para a renovação de contrato. Lembrando que em janeiro ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. O Santos está de olho e já conversou com o pai do jogador, que é o representante do Diego, um plano para ele encerrar a carreira no clube paulista. O Santos está oferecendo dois anos de contrato ao meia Diego. Vamos aguardar aí essa situação. Falando agora também do Juan, que voltou de uma lesão gravíssima. Está treinando ainda na academia em separado. O Flamengo deve realizar um jogo de despedida para ele em 2019. E certamente ficará no clube pela história, toda a trajetória que ele teve com a camisa do Flamengo. O nosso eterno zagueiro Juan merece. E os sites italianos Cautio Mercato e Tutto Mercato sinalizaram o interesse do Milan na jovem promessa do Flamengo, Lincoln, de 17 anos. Leonardo já teria conversado com representantes do jogador. O Flamengo não tem interesse de negociar mais com nenhuma joia da base. Lincoln tem 17 anos, contrato até 2023, multa recisória próxima dos 50 milhões de euros. Outra informação que chega para a gente da Itália e também do Milan. O Milan está querendo montar o Flamengo italiano. Só pode. E essa informação é uma informação segura de um grande amigo meu, que trabalhou comigo na Super Rádio Tupi. Está sumido, hein? O Wilson. Grande abraço. Ele está trabalhando aqui no Rio de Janeiro num jornal. E aí ele traz a informação de que o Milan está interessado aí na jovem promessa do Flamengo, o Reinier, de apenas 16 anos. Uma joia, uma promessa que vem sendo convocado aí para as seleções de base. O Flamengo que queimou um pouco a etapa do garoto. Ele, com 16 anos, já disputa aí os campeonatos da base sub-20. E o Reinier tem dado conta do recado. Muitos dizem que o Flamengo vai promover aí a subida do garoto para os profissionais já no ano que vem. Poderá participar, inclusive, da Florida Cup. O Flamengo que, em janeiro, vai disputar aí esse campeonato amistoso lá em Orlando. Mas, continuando aqui a informação do Reinier, o meia que está no radar do Milan. O Milan que, após acertar aí com o Lucas Paquetá, agora de olho em Reinier e Lincoln. Recentemente, os observadores do Milan estiveram no Rio de Janeiro. Reinier vem sendo convocado com frequência para as seleções de base do Brasil. Com isso, chamou a atenção dos oleiros do Milan, que estão elaborando proposta para o rubro negro. De acordo com a apuração do Esporte 24 Horas, o Flamengo não aceita conversar por menos de 50 milhões de euros. 210 milhões de reais para liberar o atleta que assinou o primeiro contrato como profissional em janeiro desse ano. Além disso, o vínculo do meia com o clube vai até 2021. A intenção do Milan no contrato com o Reinier é fazer parecido com o que o Real Madrid fez com o Vinícius Júnior. Contratar o garoto agora e aí deixa ele no Flamengo até completar maioridade. 18 anos, o Flamengo não tem interesse de negociar mais com nenhum jovem nesse ano, nessa gestão. Vamos ver aí na próxima temporada, em 2019. A gente está aqui só orientando quem o Flamengo pode perder, quem pode chegar. Bom, quem pode chegar a gente vai falar agora. Muitos sabem do interesse do Flamengo no lateral esquerdo, o Dodô e o atacante Gabigol, ambos do Santos. O Flamengo que negocia diretamente com clubes italianos. O Dodô é da Sampdoria e o Gabigol é da Inter de Milão. Os jogadores estão focados no atual momento do Santos e querem levar o Santos para uma vaga na Libertadores da América. Não querem conversar sobre negociação e nem pensam em conversar agora. No final do ano, tudo bem. O contrato de empréstimo dos dois jogadores encerra em dezembro. O Flamengo já trabalha e monitora de perto, já com os empresários de cada atleta e também com representantes dos clubes italianos. E jornalistas que trabalham em Santos vazaram uma informação de que o Flamengo fez uma consulta ao goleiro Vanderlei. O Santos, que não vai dificultar a saída do Vanderlei, além de Flamengo, São Paulo e outros clubes, também sondaram a situação do jogador. Vanderlei viria para substituir o goleiro Diego Alves em 2019. Jair Messias Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. Que ele governe com sabedoria, responsabilidade e para todos, respeitando a democracia e as instituições. Boa sorte para nós e voltemos a ser só um Brasil a partir de agora. Galera, vamos aqui aos salves. Voltamos aos salves aqui no canal do Flamengo. Alô, Vaguinho do Vale do IP de Belfor Roxo. Pai do Breno, Wagner. O André Rato Borges. O Danilo Donato. O Cláudio Luiz de Salvador, Bahia. O Douglas Menguini está em todas. Ariane Kelly van der Wien, lá da Holanda. Está ligado aqui no canal do Flamengo. O Raimundo Nonato. Vitorino Freire de Maranhão, São Luiz. Você quer salve aí para você e para a sua cidade? Deixa aqui nos comentários do canal do Flamengo. Valeu, galera. Um abraço a todos. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é a Flamengo.